Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira e eu vou começar um vlog na quinta Porque eu vou dar início às minhas comemorações de aniversário Vocês sabem que eu faço aniversário dia 25 de março, que é agora sábado E daí eu fico muito, muito, muito animada, muito, muito empolgada E sou uma pessoa que gosta de comemorar aniversário Então hoje eu vou dar início às comemorações E por isso que eu vou gravar um vlog Eu espero muito que vocês gostem de passar o dia comigo E a noite também, tá bom? E agora eu vou pra faculdade, tô com a minha roupinha já pronta Meu quarto tá uma zona, mas faz parte Eu fiz aquela na parede? Não sei se eu gosto Tô ainda em dúvida O que vocês acharam? Tô ainda na dúvida Não sei Acho que eu vou botar outro papel de parede ali Pra poder ficar ali, entendeu? Enfim, deixa eu ir pra faculdade que eu estou no horário Então hoje eu vou chegar cedinho Porque são 7 horas da manhã É de 7h20 E eu vou chegar lá 7h40 Porque eu sou uma pessoa que chega 20 minutos antes de começar a aula Só que não, né? Só às vezes Vamos lá acompanhar meu dia? Beijo Gente, cheguei na faculdade agora Quem tá aqui? Não quer aparecer por quê? Gente, hoje eu tenho 100 condições que esse cabelo é igual um sol Igual um sol Porque o meu aqui Tá horrível também Não nem sol Sou planeta solar Agora quem chegou aqui Olha quem chegou aqui Não existe Renatinha Olha essa palmadinha, amiga Olha essa aí Ai, tá falando Aqui, ó A Ariel tá fazendo reclama do quarto Tá procurando cadeira Cara de graça Gente, que sufoco essa cadeira, hein? Ah, fala aí Onde que tava com o filho, garota? Aqui não tá nem gravando essa parte de 20 minutos, hein? Fala, amiga Tira o negócio da cabeça O quê? O que você quer falar? Tira o negócio da cabeça Tô procurando a minha cadeira Gente, quer ver? A gente quer ver? Tô procurando a minha cadeira do meu quarto Olha esse nosso povo aqui Mas hoje é que... Ai, amiga Olha seu cabelo de sol, pai Não, não Hoje é como dia sol Me recorda Mas tarde você não se filma Não, aqui Mas aqui Ela falou que hoje não, calma Hoje tá o sistema celular inteiro Caramba Vai, fala aí seu drogue Bom dia Bom dia, menina Pera aí Deixa eu me ajeitar Sempre se ajeitando, cara Muda nada, ó Tô chorando Gente, gostar Já apareço aqui pra vocês Também Bom dia, menina Tudo bom? Hoje a gente vai estar muito juntas, né? É, até amanhã Vai ser bom Você é rumo comigo? Ah, vai ser bom Vai ser pro lado tudo Gente, como eu falei Hoje vai dar início as comemorações No meu aniversário, né? Estamos de mudança Tudo de mudança Aqui, vem cá, Ariel Renata e o Elson Eu vou te mostrar as mudanças de vocês Mudanças? O Elson de mudança A mala Ariel e Renata De mudança Olha lá Todo mundo de mudança Pra casa da Rayane Que no caso Era minha amiga Que virou amiga de todas nós Sabe sim, a moreninha Mas aí a Bianca e o Elson Vão pra praia Vão pra praia Porque eles são desses Que curtem a tarde Entendeu? Enquanto A gente vai dar Quer dizer Eu vou estar trabalhando Então vou fazer um monte de coisa Com o meu aniversário ainda hoje, né? E essas daqui Vamos ficar da Rayane primeiro Depois eu vou Entendeu? Esqueci, esqueci de gravar pra vocês Deixa eu gravar Enquanto eu me arrumem Gente, tô pronta No caso Então eu vou voltar aqui Para as fotinhas dela Vamos partir pra onde? As menininhas ali Olha Ariel animadíssima Animadíssima Amiga, vai dar animação Governador Beijo Chegamos E tem Tá mais lenta Dá pra ouvir Não sei Aparecendo Olha 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 Que 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 Tem aqui Vivizinha Também Bom dia Agora são oito ouro Hora da manhã Eu vou pra faculdade Minhas amigas estão tudo Se arrumando com sono E eu tô aqui Tô aqui fazendo o que, gente? Eu não tô fazendo nada não, tá? Eu tô aqui de roupa Porque eu tava mexendo o telefone Que tá carregando aqui, ó Na tomada, entendeu? Por isso que eu tô aqui sentada No vaso, tá? Mas agora é faculdade E acho que eu vou Parar o vlog por aqui E eu continuo na faculdade Em casa, não sei Vou acompanhar os próximos capítulos Aí do vlog Do vlog que dá Gente, acabou a aula já Eu tô indo pra casa Com Renatinha E... Vem cá, amiga Vem cá, amiga Não tô aparecendo, não Ariel E eu vou pra casa E vou finalizar o vlog em casa, tá? Oi, gente Agora eu tô em casa já Já são, o quê? Cinco e meia Eu cheguei em casa Era meio-dia E por aí E não gravei Porque, nossa Eu cheguei em casa Já tô fazendo trabalhando Fazendo as coisas Porque, não sei Se eu já contei pra vocês Mas amanhã é meu aniversário E daí eu tô fazendo tudo Praticamente tudo Quer dizer, tudo Não tô fazendo praticamente Tô fazendo tudo E eu vou fazer... Tô fazendo agora bolo de pote Olha Bolo de pote Não posso mostrar Porque é só uma... Spoiler Não, até que eu posso mostrar Esse aqui, né Deixa eu ver um bonitinho Que eu vou fazer Aí o negócio ficou meio calhado Eu fiz as logozinha E colei eu mesma Entendeu? Porque eu sou dessas Que faz tudo Olha Sereia E aí eu tô fazendo Bolo de pote Aqui, ó Tô fazendo tudo Tem um bolo aqui Tá botando o bolo Tem um recheio aqui E aí tem um negócio Pra poder molhar o bolo Que é leite de coco Com leite E eu sou dessas Que faz as coisas, gente Eu faço tudo Eu sei fazer tudo Sou uma pessoa muito... Sabe fazer tudo Entendeu? Eu preciso de aqui E é isso Agora eu vou Encerrar o vlog por aqui Mas amanhã vai ter vlog Do meu aniversário Do meu dia Eu vou começar hoje Meia-noite Igual do ano passado Porque quero mostrar Detalhes por detalhes Tá bom? Vou ficando por aqui Mil beijinhos E até os próximos vídeos Tchau